Olha só que coisa, Galvão Bueno vai trabalhar com o Felipe Neto fazendo conteúdo pro YouTube, hein? Que coisa é isso! Olha que isso tem um monte de implicação, é uma notícia boa! Essa notícia foi sugerida por Evie Frye, CBTecno e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha aí a informação descentralizada e distribuída, aquilo que eu falo pra vocês, né? A Rede Globo, ela tá com um problema. Qual que é o problema dela? O problema dela é que ela é muito grande pro espaço que ela tem hoje como mídia, como produtora de mídia. Toda a internet tá virando agora um monte de produtores menores criando conteúdo pra internet, né? Inclusive você começa a ter grandes empresas de criação de conteúdo, como por exemplo a Play 9 do Felipe Neto. Olha só, eu não gosto do Felipe Neto, acho que as opiniões políticas dele são terríveis, discordo da maior parte das coisas que ele fala. Mas você tem que reconhecer, o cara é esperto, o cara fez uma empresa do nada, criou uma empresa na era da internet, não é uma coisa fácil fazer isso. Você acha que é fácil fazer isso? Vai por mim, não é fácil fazer isso. E ele tem feito uma empresa aqui bacana, com um monte de youtuber e coisa e tal, né? Bacana mesmo, tem um total maior network de YouTube do Brasil, um monte de placa diamante, não sei o que lá, não sei o que lá. Muito bacana, né? Ou seja, tem o canal do Felipe Neto, evidentemente, deve ter outros canais também. E inclusive essa é a ideia, o Galvão deve criar um canal dele dentro dessa estrutura lá da Play 9 e coisa e tal. Olha só, o Felipe Neto tá fazendo uma coisa que é bem inteligente, porque o que que acontece? É aquilo que eu falei pra vocês. A Rede Globo, ela ainda tem uma força muito grande, principalmente tem muita gente boa trabalhando lá dentro, que tem uma capacidade técnica muito boa pra produzir conteúdo, né? Eu tô falando isso independente de posição política. É lógico, eu concordo, posição política da maior parte das pessoas da Rede Globo eu não concordo. mas que tem gente com capacidade de produzir conteúdo, isso é inevitável, isso é óbvio, né? E aí, qual que é o problema desse pessoal? O problema desse pessoal é migrar do modelo televisão pro modelo YouTube. Por quê? Porque é um mundo diferente. Lá na televisão o cara chega lá, tem maquiador, tem o cara que vai fazer a luz, que vai fazer o figurino, que vai aprontar ele. Tem todo um roteiro, o cara já preparou o que ele vai falar, já tem toda uma preparação, um suporte pra pessoa que realmente ajuda, né? Faz com que a qualidade seja melhor. Não é algo que seja essencial para o produto final. O produto final, o importante é a informação, é a comunicação, é a forma como a pessoa se expressa, como ela passa o conteúdo. Mas essas coisas todas ajudam. E o que acontece com esse pessoal, como o Galvão Bueno, por exemplo, e vários outros que saíram da Rede Globo aí, é que o pessoal sofre um choque. Porque no YouTube, meu amigo, não tem nada. Você chega aqui, você liga a câmera, é isso daí, dá seu jeito, aí senta aí, começa a falar, e pronto, vai em frente, não tem esse negócio de... essa estrutura de grande empresa. Então o que o Felipe Neto tá fazendo? E tá fazendo muito bem, uma jogada de mestre isso. Tá pegando um negócio, criando uma estrutura bacana, uma estrutura legal pra esse pessoal, e trazendo um monte de gente que vem da TV. Ou seja, um monte de gente que tem um apelo popular muito grande, porque é conhecido da televisão, e agora vai ter uma facilidade de se colocar no mundo da internet, de se colocar no mundo do YouTube e coisa e tal. Então, é uma ideia bacana. E é o que eu falo. Isso aqui, a gente tem que ver o lado positivo desse troço aqui. Eu concordo com o pessoal que não gosta do Felipe Neto, de novo, eu não gosto das políticas dele, da opinião política dele. De fato, muito socialista pro meu gosto. Mas o fato é, ele tá caminhando nessa era, nessa coisa da informação descentralizada e distribuída. Não é à toa que a esquerda paparica tanto o Felipe Neto. Por quê? Porque ele é um cara que conseguiu achar o segredo do sucesso nessa área. Não é fácil isso. Quem acha que é fácil, tá enganado. Ele conseguiu achar o segredo do sucesso nessa área e manter as raízes socialistas dele. Você reparou que ele tá mais parado agora, né? Ele não tem falado muita coisa sobre... Não tem entrado em muita polêmica e coisa e tal. Mas a verdade é, a gente sabe que ele tem esse viés de esquerda. Por que ele deve ter parado isso? Porque ele deve ter percebido que justamente esse viés muito de esquerda dele tava atrapalhando o alcance dele no YouTube. Veja, no final das contas, o YouTube... O pessoal fala do algoritmo do YouTube. Não, que o algoritmo tem não sei o que lá, que tá me dando shadow banho, não sei o que lá. E a coisa... A maior parte das vezes, eu não vou dizer que todas as vezes, pode ser que tenha realmente alguma coisa no algoritmo, mas muitas vezes é simplesmente a questão de que... Olha só, é o público que determina. Por exemplo, uma coisa que eu falo sempre aqui, é muito importante você manter a cadência de vídeos. Se você vai publicar um vídeo por dia, você dá um jeito de publicar um vídeo por dia, todo dia, naquele negócio. Por quê? Porque o algoritmo privilegia isso... Sabe o que privilegia isso? É o usuário final. A pessoa que assiste o seu programa. Ele que gosta de todo dia entrar lá naquele mesmo horário e ver o seu programa passando, e ver as notícias na hora. Então, ou seja, no final das contas, não é... Quando eles falam de algoritmo, na verdade, é o desejo do usuário final, da pessoa, que é o cliente final, que é o importante da coisa, né? No final das contas, como qualquer negócio, o que importa é você fazer algo que tenha valor para o consumidor final, que no caso é você que está assistindo. Aliás, muito obrigado a vocês que assistem aqui o meu canal. Então, olha só, o Galvão Bueno é um cara que tem um nome. Imagina botar ele para narrar jogos de campeonatos de futebol, a empresa do Felipe Neto andou comprando uns direitos de transmissão de campeonatos aí. Imagina como é que vai ficar isso. No YouTube, você vê um jogo sendo narrado pelo Galvão Bueno. Olha que mudança de patamar, né? É o que eu estou falando. Essa coisa, a tendência é só aumentar isso daí, né? O único porém que eu vejo nessa visão aqui do Felipe Neto de você ter um grande concentrador, uma grande empresa de youtubers, é o seguinte. É que a coisa que ele tem de vantagem se torna desvantagem também. O que eu quero dizer com isso? Num primeiro momento, quando ele traz o cara da Rede Globo para começar a agir nessa área de youtuber e coisa e tal, ele ajuda. Por quê? Porque ele transporta aquele pessoal de apoio, todo aquele apoio que o cara tem lá na Rede Globo, transporta isso para o YouTube. E certamente dá também uma estabilidade financeira, porque todo canal, até ele começar a gerar dinheiro realmente para você parar de fazer outras coisas e poder se concentrar no YouTube, isso leva um tempo. Então, é esse tempo também para esse pessoal. O Galvão Bueno não devia ganhar pouco na Rede Globo. Para ele começar um canal com mil inscritos e crescer, certamente o canal dele cresceria muito rápido. Mas não é uma coisa tão rápida assim a ponto de ele poder abrir mão do salário dele de sei lá quantos mil reais por mês para poder fazer YouTube, né? Então ele está suprindo esse ponto. O único porém que eu vejo nesse modelo de negócio dele é o seguinte. Quando chega lá na frente, que o Galvão Bueno já estiver acostumado a fazer YouTube e coisa e tal, para que ele vai precisar disso daqui? Ele já vai ter um canal, já vai estar com toda a movimentação, todas as views, toda a estrutura, todo o know-how de fazer vídeo para o YouTube. É um pouco diferente da televisão, não tenha dúvida, mas é lógico que o Galvão Bueno é um cara que tem uma capacidade muito boa de comunicação, você pode criticar ele pelo que você quiser. Acho as opiniões dele, políticas, uma bosta completa, mas ele tem uma capacidade de comunicação boa, ele sabe fazer o negócio, né? E isso daqui é o que eu falo para vocês, a tendência da televisão é toda essa. A Rede Globo vai diminuir para ficar um negócio desse tamanzinho, porque ele tem que fazer isso. Ela está competindo com gente, está competindo comigo aqui, que eu estou com uma camerazinha, um fundo verde, acabou, é um computador velho, não tem mais nada aqui. Está competindo com esse tipo de gente. Lógico, quando eu falo eu, eu sei que eu sozinho não sou nada, perto da Rede Globo, mas se você pegar todos os canais que tem fazendo conteúdo aqui no YouTube e comparar, você vai ver que a coisa começa a ficar diferente, né? Você tem realmente um problema para esse tipo de coisa. O problema da Globo não é a falta de capacidade de fazer as coisas. O problema deles é justamente que eles estão numa era errada, eles estão com uma estrutura super dimensionada para o que é hoje a comunicação das massas, né? E, pois é, a gente vai ver ainda muita gente saindo da Rede Globo e montando canal no YouTube, montando alguma estrutura dessa forma por aí. Eu acredito que sim, viu? E isso, no final das contas, é positivo, porque por mais que você não goste da opinião política do cara, você traz mais gente para a informação descentralizada. Vai ter gente que assistia a Rede Globo, aí vai ver, olha só, o Galvão está narrando um jogo lá no YouTube, eu vou ver no YouTube. Você vai trazer gente da velha mídia para a nova mídia. E aí o cara da velha mídia que está agora assistindo um videozinho no YouTube, mais dia menos dia, esbarra num vídeo meu, quem sabe gosta, e no final das contas acaba trazendo gente também para a nossa visão libertária do mundo. Então, ou seja, isso é positivo. Você pode discordar da opinião do Felipe Neto, pode discordar do Galvão Bueno, mas o fato é que esse movimento é muito bacana. Parabéns ao Felipe Neto e ao Galvão Bueno por estarem encarando essa nova visualização, essa nova forma de ver o mundo. E eu não tenho ilusão nenhuma, eu não quero, jamais tive interesse em ver uma internet com uma opinião só, só com a minha opinião, seria muito fácil. A esquerda adora isso, não censura todo mundo, esse pessoal que fala diferente de mim, censura todo mundo. Não, eu não quero isso, eu quero todo mundo falando. Então, eu acho ótimo estarem vindo para cá, isso só aumenta a relevância do meu canal e de tantos outros por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.